Jogos escolares, o que eu tô falando de jogos escolares? Rapaz, dia 17 agora, do mês que vem, começa os jogos escolares, fase final do A. Como que anda? O Lagoão, né, os jogos escolares aí, o Zé Carlos já prepara as imagens pra mim. O Lagoão tá preparado a pisa de atletismo, já foi os últimos detalhes ali, agora vem a parte de pintura, nas laterais, nas bordas, e teve na semana, aí na quinta-feira, teve já a seletiva de atletismo para as escolas municipais de Apucarana. O coordenador foi o Marcelino, e as crianças teve que fazer uma seletiva, por quê? Porque os jogos escolares, fase municipal, não tem essa seletiva. Ela só vai, ela não fez essa seletiva classificatória. E todas as modalidades, no dia 17 de setembro, vão estar participando todas as categorias do município de Apucarana na final do A. Aí, nessa quinta-feira, aconteceu a seletiva, já para as equipes da cidade de Apucarana, alunos, atletas, aliás, da cidade de Apucarana, onde vão estar representando alguma escola na fase final do A. Tem o salão, ele diz 17 de setembro, começa também, tem o salão, handball, vôlei, basquete, atletismo, xadrez, ping-pong, tem N modalidades, natação, e vai estar acontecendo o atletismo. E essas crianças que estiveram na quinta-feira foram classificadas com os seus tempos, é claro, teve arremesso, teve corrida, teve tudo dentro para essas atletas do atletismo e estarem nos Jogos Escolares, fase final, que começa de setembro. A pista do Lagoão está muito boa agora com essa chuva, então o pedrisco vai ficar, pó de pedra de chama, vai ficar impecável, né? O Lagoão, é gratificante ser aquele desportista ver uma coisa dessa que fazia tempo, que estava lá as mínguas. Daqui uns dias, eu vou estar fazendo o antes, durante e depois. O que é isso? O Lagoão antes, o Romano e o depois. Vocês vão ver a base, você vê essa coisa que está aí o Lagoão agora. Esse nosso, como é que fala? Centro Esportivo. Alguém disse para mim que isso aí tinha que ser centro de eventos mesmo, tinha que ficar bala em pontinho de dúvida de centro de eventos. Falaram essa barbaridade para mim. É complicado, né? Estou horrível, né? A gente quer tirar cada vez mais ajudado na parte social, o pessoal quer complicar um pouco mais. Tá certo, vamos agora?